Olá, bom dia, tudo bom? É o seguinte, hoje nós vamos então dar continuidade à nossa aula, né? A parte 4 da aula, a aula 4, a parte 2, a segunda parte da aula, né? Agora com um pouco mais dos exemplos relativos às imagens, né? Então, vamos lá. A arte, né, sempre foi heterônoma. Bom, paradigmático, né, dessa espécie de trauma, da emancipação frustrada, é o white cube, né, dos espaços expositivos, monadicamente fechados, do mundo exterior, né? A crítica da galeria que o Doherty vai fazer, né, que a gente já mostrou na aula passada, né? É o white cube dos espaços expositivos monadicamente fechados, do mundo exterior, né? E é... postos como uma base neutra para a observação da arte, né? Ou seja, esse então é o foco, um dos focos da crítica do Bourdieu, né? Essa sublimação, né? O próprio minimalismo tem um pouco disso, né? Nos anos de 1970, né, Brian Doherty, né, com seu ensaio A Cela Branca, né, ocupou o lugar do triunfo do pensamento da autonomia modernista, né, com uma neutralidade perdida, né? A parede branca do espaço expositivo, né, entra na consciência como uma membrana que mantém em interação osmótica o espaço da arte, sua exterioridade social com os aspectos econômicos, políticos e culturais. Ou seja, né, os caras vão começar a fazer obras que fazem uma intervenção, uma intervenção, inclusive, uma intervenção estrutural nas galerias, né, e nos espaços institucionais, nos museus, né? Hoje nós vamos ver um pouco mais os artistas, né? Então, a aparência da neutralidade da parede branca desvela a duração da intervenção artística como uma ilusão que sempre esteve ali, né? Ou seja, atrás da parede tem o escritório, os secretários, o diretor do museu, né? Sempre atrás da obra, da parede da obra que está sendo exposta. Esse é o primeiro insight, né, dessa crítica institucional. Bom, o Michael Asher, né, Asher, A-S-H-E-R, derrubava, em 1974, né, todas as paredes da galeria Copley, e nós vamos ver isso daqui a pouco, né, em Los Angeles, misturando o espaço expositivo com as salas de escritórios, mostrando, assim, o trabalho invisível do galerista. Esse foi um gesto que mostrava que a White Coop, né, não era apenas um lugar de exposição de arte, mas um lugar em que essa arte também era negociada. Bom, tematicamente, a situação é aquela do pretencioso interesse econômico, tido como divorciado da pureza estética, que gera uma economia da mais-valia, né? O apartamento, né, a diferenciação, né, a distinção entre negócio da galeria e a obra de arte, é exatamente o que produz aí a mais-valia do artístico, né, ou seja, você se distancia e se apropria, né? Paradoxalmente, a falsa aparência da arte, indiferente ao econômico, fazem os preços explodirem. Quanto mais independente a arte se torna, mais é sublimada, mais explosiva, ou seja, mais cara ela vai se tornando. Os trabalhos designados sob o conceito da crítica institucional, como o de Marcel Broders, né, Daniel Buren, Hans Haack e John Knight, né, que dispõem os espaços de exposição no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970, de modo diferentes e livres para reflexão, né, sugerindo várias, e aí eu mostro para vocês, né, uma definição do White Coop, né, na Duke Street, né, em Londres, feita por, é fundada pelo J. Joplin, né, em 1993, né, como um projeto de espaço para arte contemporânea, né, num espaço mínimo, né, muito pequeno, a menor galeria da Europa, de dois, três metros por quatro e meio por quatro, né, tendo essa dimensão apenas, né, é um pequeno quadrado branco, né, próprio para as exposições da galeria. Ali quem desenhou essa galeria, pequena, que ficava na Duke Street, que já fechou em 2002, né, foi o Cláudio Silvestrin, né, bom, essa galeria foi uma das mais famosas, teve vários artistas famosos da contemporaneidade, né, teve o seu fechamento em 2002, mas ela cresceu e foi para outros lugares também, né, é, é... Bom, ali tem alguns artistas, né, que são representados por essa, alguns daqui a gente até viu aqui, alguns que são representados por essa galeria. Franz Ackerman, Miroslav Balka, Chuck Close, Tracy Emin, Catherine Fritsch, Mona Hatum, Damien Hirst, né, o da obra mais cara de todos os tempos, Gary Hume, Ellsworth Kelly, Julie Merretu, que a gente vai assistir, viu também com o professor Ludequim, Dori Sarcedo, Hiroshi Sugimoto, Luke Twiemanns e o grande Jeff Wall, né, o fotógrafo. Correto? Então essa é uma apresentação do que seria o ArtCoop. Agora nós estamos falando da galeria, né, quebrada, das paredes, né, quebradas e pintadas assim, como quis o Michael Asher, né, em 1974. Essas são fotos da galeria Copley, né, essas estão um pouco desfocadas, me desculpem. Bom, aqui tá, né, ele tirou as paredes da galeria simplesmente e fez um espaço de exposição e uniu, né, negócio e espaço vazio pro artístico, né. Então são esses trabalhos assim que se iniciam assim como crítica institucional. Aqui é um outro trabalho do Marcel Brodeas, né, e eu sou letra, gosto de sou letra, porque às vezes, né, B-R-O-O-D-T-H-A-E-R-S, é um nome belga, né, nós vamos falar dele, do Daniel Bering, do Hans Haack, né, praticamente. O Brodeas vai ser hominegiado na próxima documenta de Cássio, né, então é um importante artista. É um artista que já chegou, já se tornou um mito, né, e aí ele coloca ali, né, uma imagem, né, de arte invertida, né, poderia ser a Mona Lisa, como o Duchamp fazia, etc., e ali escreve, né, a negociação que ele teve com o galerista. Que o galerista, então, vai pegar 30% das obras, né, né, ele foi até, ele estava com vontade de fazer arte, fez arte, levou um galerista, o galerista falou que não tem problema, ele pode expor as artes, mas ele recebe 30%, ou seja, é uma espécie de contrato ou alguma coisa assim, né. Aí nós temos o Brodeas de novo, né, brincando com a questão do cachimbo, essa obra nós já vimos, né, fazendo uma crítica do aprendizado institucional das academias, né, e agora que o contemporâneo, o contemporâneo estaria aí nesse cachimbo. Essa é uma obra interessante, que é o Osso Belga, são fêmores, né, é o Osso Belga e o Osso Francês. Bom, no foco da discussão crítica está não apenas a galeria, mas também os museus. Nos Estados Unidos, os museus são fortemente dependentes dos patrocinadores e trustes privados. Ali se renova ainda assim a conexão entre a aparência neutra da instituição e interesses privados de fato, que são diretamente considerados pela arte. Os museus são incentivados pelo Estado, na Europa, que exerce um papel fiscal no contexto de uma afirmação nacional no campo cultural, aos temas relacionados aos mais diversos temas, né, tanto no modelo, aos aspectos relacionados aos mais diversos temas, né, tanto no modelo europeu como no modelo norte-americano, os artistas da crítica institucional dirigem seus trabalhos às retóricas da representação e determinam aí a recepção da arte. Aqui são trabalhos do Brodésio ainda, né, essas são palmeiras, né, acredito que do Congo, né, são árvores dos trópicos da colonização, né, e árvores típicas, né, colocadas em lugares precisos, né, para mostrar a questão sempre aí do pós-colonial, né. Tá aí, novamente, o Brodésio, né, a gente parece estar numa floresta, né, isso relaciona-se um pouco também com a lã da arte em um determinado aspecto muito curto, né, mas vamos lá. Eles tornam, assim, visível a percepção de que cada obra de arte já está infectada do lugar em que é apresentada, o que, todavia, né, também na ideologia da pura estética, era latente. A obra de arte aberta é sumamente constituída de intervenções, em que o espaço de apresentação, suas atmosferas sugestivas e convenções próprias, recaem no centro das atenções. Isso torna claro que o projeto do White Cube não é apenas neutralidade, mas denuncia a vinculação do sentido da autonomia modernista e do conceito independente à ilusão da obra de arte monádica. Sendo espacial, pode, assim, produzir sua tradução social e, com isso, se desdobram nos aspectos institucionais de exposição, nas galerias e nos museus, um potencial social crítico, né. Diverso do texto sociológico, acerca da ideologia da estética pura. Essa é uma obra do Hans Hacker, né. Então, vocês veem aí, né, obras que fazem inserção e fazem crítica social, ou uma crítica do sistema, né. Essa é do Daniel Bering, né, que é uma intervenção também em museu, né. Ele, 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 a obra de arte se afirma, né. Ela entra no museu e ela destrói, ela muda os aspectos, ela faz como ela quer, né. Então, isso é uma própria ideia da crítica institucional. Se o museu, o museu se adapta a uma obra de arte, não o contrário, né. No jogo com o observador, o público, a arte da crítica institucional, promove relações distanciadas das condições sociais destes. Outra obra do Hans Hacker, né. A observação comum da arte se caracteriza por sua estranheza e, neste contexto, da convencionalidade da estranheza. As convenções de signos são atualizadas como sendo da própria convenção do observador a estranheza proposta nas interpretações. Isso indica que o nível de compreensão da discussão, por parte do público, já é muito alto. Assim como as mídias dos significantes da arte já estão muito evoluídas. Assim, a condição necessária consiste na confrontação crítica com as convenções e as formas de representação da arte, assim como com as convenções de recepção da arte. Bom, gente, a gente já falou tudo isso de uma forma mais baseada, mais calcada em relação à pop art, às brilobox, né, do Andy Warhol, né. Então vai. O observador, né, então tá aí. São coisas do Hans Hacker ainda, né, a condensação, né. Ele coloca isso no espaço e essa obra de arte parece que junta, faz, se movimenta, né. Ou condensa ar, né, ou uma máquina, né, das antigas. Aí, de novo, uma espécie típica, né, como o conceitual e o institucional, a crítica institucional se unem, né, se relacionam. Na arte contemporânea as coisas mais se relacionam do que se apartam. Entendeu? É mais sintético, mais confuso do que analítico, do que purista. Então tá aí. É uma obra também de inserção em circuitos ideológicos, ou seja, é uma crítica institucional aquilo que o Silvio Meirelles tá promovendo, né. Bom, o observador tem que estar também caracterizado como portador dos meios, dos signos, pois este movimento autocrítico objetiva, no campo da experiência estética, a crítica institucional, num modo muito aprofundado da crítica da estética de Bourdieu, em que a instituição, a arte e seus signos deixam de ser algo da percepção do exterior, da arte, e passam a ser condicionantes da condição do exterior. Nós somos a instituição, né, e isso escreve a artista Andrea Fraser, que estamos vendo aí, né, nas imagens, né. Como o professor Rudequim também analisou outra obra dela, na tradição da crítica institucional, obra, acontecimento, performance, né. As condições de exposições do museu tradicional e da galeria White Cube, né, correspondem a um determinado hábito da recepção, segundo Bourdieu. Essas condições estão coligadas com as massas, exatamente pela estrutura aberta dos trabalhos críticos sobre a instituição, pois o observador é requerido a tornar-se parte da instituição. As paredes retiradas de uma galeria não são nenhuma proposição crítica, mas a irritação do início de um processo reflexivo, no qual a concepção comum dos espaços de exposições retomam um papel desinteressado com o interesse, e no qual o observador está incluso. A arte crítico-institucional que leva a consciência a esses contextos não pode superar as relações de produção político-econômicas, que também a condicionam, mas ela não se deixa mais ser determinada pelas costas, pois a discussão no contexto das condições de representação, postura de recepção e relação com a sociedade no meio próprio da arte possui uma condição própria, que se refere a uma profunda transformação do conceito de arte, que assim a torna possível. Então, a autonomia da arte agora não está mais compreendida no sentido do monádico, do estar para si mesmo da obra. Esta autonomia se desdobra numa experiência que não está imunizada nas influências do contexto e da atualidade. Ela situa-se, ao contrário, no modo reflexivo do contexto e dirige-se interessada ao sujeito de sua experiência. Para outros limites da arte do presente, fica mais claro que não se trata mais de uma confrontação com a ideologia da pura estética, da universalidade sem mundo e sem tempo, mas ao contrário, da significação social e concreta dessa ideologia e dessa universalidade, estabelecido um conceito do estético. A abertura exposta da arte pós-moderna pode ser pensada num aspecto político, econômico e cultural, em conjunto com a sua esteticidade. Neste contexto, a estética ganha não apenas o potencial de oposição contra o signo da pureza, concebido como o resto idealista da autonomia das experiências estéticas. Ela implica também uma compreensão outra da instituição de arte. Então, nós estamos vendo aí o Museu Highlights, da Andrea Fraser. Ela faz uma espécie de guia de museu completamente pirada, que sai pelo museu inteiro mostrando da importância do museu, e isso tudo baseado em publicações e prospectos e flyers que o próprio museu produziu. E aí ela vai na cantina do museu, vai no bebedouro e vai comentando essas obras do museu ou algo assim. Então, é isso. Ora, o estético está aí nessa ensinação, mas é o estético fora da obra monádica pura, do conceito de obra da coisa, é uma performance, e ela ajuda a fazer a obra, a entrar num aspecto político-econômico e cultural da vida. A arte da crítica institucional não se vê como vanguarda ou neo-vanguarda. Ela não se coloca em relação a uma ideia de superação objetiva da instituição da arte. Ela faz a crítica não de um ponto exterior revolucionário, mas dentro. Ela está dentro. Esses são artistas reconhecidos, ela sabe disso. Não há mais a ingenuidade e nem a possibilidade de se tornar-se de vanguarda. Não se trata nas ações de Hans Hacker de negar a instituição do museu, mas de defender essa instituição contra a sua instrumentalização econômica e política. Isso vale também para o show cancelado em 1971 no Museu Salomon Guggenheim, em que Hacker, dentre outras coisas, queria tematizar o negócio dos Trustes. Ou ainda, para também recusar da proposta de Hacker, para o Museu Weihraff-Richards, em Colônia, na Alemanha, no qual ele pretendia contar sobre a história do proprietário da natureza morta com aspargos de Manet, que está ali, nesse museu, assim como de seus negócios dubiosos. O projeto foi realizado em 1964, com uma reprodução da obra de Manet, na galeria de Paul Mendes, também em Colônia. Então, a Bienal de Veneza, de 1973, e aí, mais imagens da Andrea Fraser, a Bienal de Veneza, de 1973, foi dedicada ao passado nacional-socialista do pavilhão alemão. No foco de tais projetos, está a questão eminente política que busca responder à questão da concepção administrativa das instituições. O museu coloca-se na medida de sua promessa, faz sua mea culpa e, assim, passa a ser um lugar redentor de emancipação democrática, um lugar de esclarecimento, um lugar de formação e fortalecimento da sociedade civil. Então, esse poder revolucionário, essa força revolucionária que o museu vai adquirindo através dessa própria crítica institucional, ou seja, a crítica institucional fortalece as instituições democráticas. Essa é a ambiguidade do negócio. Então, não se trata mesmo de revolução. Então, está aí, a obra do Fred Wilson, que nós vamos analisar daqui a pouco. Dessa promessa, o museu se desvincula apenas na medida da dimensão ideológica de sua história e dos efeitos de sua prática presente, ao não se colocarem mais a serviço de uma pura estética. Por isso, neste contexto, ocorre hoje que alguns museus estejam muito interessados que as discussões artísticas aconteçam neles e com eles. Assim, a crítica institucional pode ser vista tanto no sentido da cooperação artística com a instituição, pois isso pressupõe a objetivação da crítica da própria negação da instituição, quanto no sentido de um processo, assim como no sentido de um processo novo, de emancipação da instituição dos museus, concebido como uma forma de progresso, fucotiano até, ou rabemaziano, mais rabemaziano. Essa virada resulta para as instituições da arte a exigência de uma discussão crítica com a sua história, além da transparência no aspecto das influências do poder político e econômico na administração das exposições. De outro modo, a petição inicial da arte e suas instituições segue também a Demoselle de Avignon, colocada ali adiante uma máscara bangui africana, e a obra do Wilson, quem se apropria de quem, se chama essa instalação aí. É o Picasso que se apropria das máscaras africanas da sua obra, ou são agora as máscaras africanas que se apropriaram do Picasso? Então, mas é sempre essa ambiguidade, quando a gente se apropria do museu, o museu também se apropria de nós. Bom, a petição inicial da arte e suas instituições segue também uma indicação ou um conselho crítico institucional, num contexto social avançado, que também implicam consequências para a prática das exposições elas mesmas. Seu objetivo, então, não é mais uma observação da arte na forma de uma falsa universalidade livre de todas as influências sociais. Trata-se muito mais da arte explícita, por meio de uma auto-reflexão sobre uma série de contradições nas quais ela está envolvida, e com isso, em nome de uma política democrática de arte que continua fiel ao pensamento de uma universalidade, que ela, refletidamente, retoma sob pressupostos sociais e refere-se ao meio da discussão democrática, no qual ela possui seu lugar político e dinâmica, também política. Não se deve admirar aqui que a crítica da instituição da arte, desde os anos de 1970, se vincule também a tais movimentos universais. A ideologia da arte burguesa é constituída pela dessa esquizofrenia negativa, em que o fundamento dos conteúdos feministas, queers, gays, lésbicas, simpatizantes, antirracistas, subculturais, proletários, são transformados em arte e lutam pelo reconhecimento de uma instituição transformada de arte. A expressiva recepção de tal intervenção no conceito da crítica institucional encontra-se nos tardios, anos de 1980 e início do ano de 1990, dos anos de 1990, em artistas como Andrea Fraser, Rene Grimm, Philip Miller e Fred Wilson. E aqui a gente tem uma obra do Fred Wilson, de 1991. Wilson mostra, em 91, na obra intitulada Guarded View, Outro exemplo é o Museu Highlight, de Andrea Fraser, que a gente acabou de ver, no qual o artista representa uma guia de museu que vai se tornando cada vez mais histérica, com frases ideológicas. Essa é uma outra obra do Wilson, nós vamos ver posteriormente. É uma corrente de escravo em meio a uma prataria barroca. Aqui está ele novamente, um pelourinho, um lugar onde se prende as pessoas para que elas sejam torturadas, com chicote, essas coisas. E cadeiras, e aí cadeiras que vão de 1820 a 1910. E essa brincadeira sempre assim, com a questão do Atlântico Negro, com a escravidão, com a dominação ideológica das raças e etc. Isso é René Grimm, a gente vê aí uma espécie de tapeçaria, toda elegante, no estilo barroco e etc. Mas olhando de perto, a gente vê então as cenas da escravidão. São obras que nós vamos nos recorrer também, posteriormente. Acredito que no capítulo 7, não, no capítulo 5, na próxima aula nós já vamos nos relacionar com esse tipo de obra. Cada vez mais histérica, com frases ideológicas. Bom, a Andrea Fraser, ela como a guia de museu, cada vez mais histérica. Com frases ideológicas, que ocorrem numa super identificação, como se ela quisesse assumir seu próprio papel ideológico, da mulher transmitente de arte, e é aglotinada por esta. Enquanto a producente permanece excluída da própria arte. A crítica artística da pura estética, de nenhum modo, está limitada ao tema da expressão da instituição de arte, como um processo condicionante, no qual a arte não pode mais se defender ou se proteger das contradições sociais, das quais ela sempre está alienada, mas ainda encontra um meio para a atualização reflexiva de si mesma. A consciência da compreensão institucional da arte, desde os anos de 1960, isso é, a compreensão da função social da arte, ainda que transmodificada com a emancipação da própria instituição da arte, preserva, todavia, o impulso vanguardista contra a instituição da arte. Então, bom, se alguns falam de inautenticidade, como o Peter Burga vai dizer, quando ele vai analisar a vanguarda, ao se referirem ao gesto de negação total da arte, então, é um gesto inautêntico, na verdade, porque a vanguarda teria incorrido em formalismo, veja Mondrian, ou Greenberg, a teoria de Greenberg e tal, eles apenas desconhecem o potencial estético-político de uma compreensão de arte, que desde os anos de 1960 foi alterado. A vanguarda não tinha isso, mas nos anos 1960 isso passou a ter. Eles, tampouco, assumem a possibilidade da crítica imanente da instituição da arte para a opinião pública democrática. Nesse sentido, essas instituições se tornam lugares de reflexão da dimensão prática e pública pela força social efetiva que exerce. Então, é a partir daí que se vê, então, um fortalecimento das instituições, até chegar, nos anos 90, aos boons das bienais e das exposições de arte globais pelo mundo afora. Em qualquer lugar, em todo lugar, tem uma bienal. Ou um museu de arte moderna ou de arte contemporânea. Ao invés de incluir o político na forma de uma exposição temática, que frequentemente acontece através de uma inclusão sem critérios, como se fosse o bastante apenas a militância, ou seja, militar e cabo, como o movimento ocupar parece às vezes, em que cada possibilidade de discussão seria bloqueada. Busca-se, enfim, o autocontrole, a calma da crítica, sem consequência própria, celebrando a conservação da sociedade burguesa. Então, é estranho. A que ponto isso, de uma forma ou de outra, é redundante. Chega, paradoxalmente, redundante. Engraçado. Não se deveria ser também, não se deveria também, imergir nesse desafio do conceito da crítica institucional, para então colocar-se na perspectivação política do conteúdo essencialmente imbricado na sociedade burguesa? Esse desafio não se refere apenas à transformação das instituições e de seus atores relevantes, mas ao próprio sentido do político, na medida em que ela é uma ação prescrita, garantida apenas pela duração do empreendimento, ou seja, do ato, do acontecimento. Hoje, como antes, existem reservas contra a crítica institucional, e estes se alimentam da ideologia da pura estética. Isso não é necessário num mundo da arte, em que vários fragmentos, distantes de uma lógica da depreciação do capital, são organizados, e isso vale em sentido global. Enquanto a maioria discute sobre o título de globalização, o sentido do mundo da arte, e é o que a gente vai ver na aula que vem, o sentido de mundo da arte, como uma via vitoriosa do global operante em desenvolvimento, do capitalismo desregulado, associado também a coleções privadas e coleções oligárquicas, que aumentam sua influência monstruosa, por outro lado, há uma abertura no mundo da arte dominada pelo ocidente. A arte, de uma forma, ela se liberta, mas ela continua tendo seus problemas. Liberta não, ela se amplia. Ela vai para outros lugares, ela adquire outras visões. O caso do não ocidental, o caso do outro, o caso do pós-colonial, que a gente vai analisar na próxima aula, de uma forma um pouco mais teórica no início. Bom, uma abertura que não deveria ser compreendida apenas como desenvolvimento de um espectro temático. A empresa, o empreendimento, ou seja, a atitude, porta, ou seja, o movimento, o desenvolvimento, a força que impulsiona esse movimento histórico, porta em si conteúdos políticos difusos, implicados em cada nova abertura, onde uma crítica para uma nova perspectivação deste próprio mundo da arte se realiza. A discussão relativa a isso marca o último momento de um desenvolvimento, no qual a arte se presentifica com as determinações da política, da economia e da cultura, sem necessariamente se confrontar com as formas estéticas e os conteúdos políticos. Bem, é isso. Por hoje nós terminamos por aqui. Eu espero que os exemplos tenham sido elucidativos. sempre, deixa sempre algo mais a refletir. Eu gostaria que vocês observassem, pesquisassem um pouco mais sobre os artistas que nós observamos aqui, que nós descrevemos aqui, e que vocês ouçam essa aula, talvez mais de uma vez, para poder encaixar essa densidade teórica com a descrição das peças. Bom, muito obrigado, tudo de bom para vocês e com licença.